Olá, estimados amigos e amigas, prosseguindo na nossa jornada, estudando a Jesus Cristo revelado sobre o tabernáculo e no tabernáculo. Neste vídeo nós vamos começar a analisar a mobília do tabernáculo. Nós vamos analisar a mobília do pátio e do lugar santo, ou seja, o altar, o lavatório, o candelabro, a mesa dos pães, da proporção e também nós vamos analisar o altar do incenso e as suas tipologias em Cristo Jesus, evidentemente que é objeto de nosso estudo. Muito bem, então vamos começar com o altar do holocausto. O altar do holocausto é interessante porque o primeiro móvel avistado por quem entrava no tabernáculo, no átrio do tabernáculo, era o altar. Deixando bem claro que para se achegar a Deus, para ir à casa de Deus, é imprescindível que ocorra sacrifício, derramamento de sangue. E ali estava o altar do holocausto, o primeiro objeto à vista de quem entra no tabernáculo, feito de acássia, como nós já comentamos, todo ele recoberto de cobre, quadrado de dois metros e meio de largura e um metro e meio de altura. Observe aqui, adentrando o tabernáculo, o átrio do tabernáculo se depara com o altar. Aqui nós temos uma imagem do sacerdote que ofereceu, que sacrificou e agora está queimando a oferta em holocausto, a fumaça subindo. E aqui uma imagem mais aproximada do altar. Todo ele era grelhado, evidentemente, para que o sangue da vítima, o sangue do animal pudesse escorrer. Então, o primeiro móvel do tabernáculo é o altar de holocausto, deixando bem claro que para chegar-se a Deus, é imprescindível que o homem faça sacrifício. Agora, nós vamos derramar sangue para chegarmos a Deus? Hoje não precisa mais. Nós vamos ver por quê? Porque já foi derramado, já foi feito um sacrifício único, expiatório por todos, tanto no passado, presente e futuro. Veremos na tipologia no final deste capítulo. Um outro móvel do pátio do tabernáculo é a pia, ou lavatório. Todas as referências bíblicas estão aí nos slides. O segundo móvel do atrio, feito de cobre e todo ele espelhado. Os sacerdotes sacrificavam no altar e se lavavam na pia, no lavatório, dos respingos, dos resquícios de carne, de sangue, ou, ou seja, das, poderíamos dizer, as sujeiras efetuadas ali no sacrifício. Eles se lavavam para, então, entrar no lugar santo. Tem toda uma tipologia também. Ela era toda espelhada, esta pia, este lavatório aí. Aí, adentrando no lugar santo, observe que nós temos aqui o pátio. Nós temos o pátio e aí o lugar santo. Aí nós temos a verdadeira casa de Deus, a morada do Altíssimo entre o seu povo, que é, aqui nós temos dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. Então, adentrando no lugar santo, nós vamos ter alguns móveis também. Nós vamos ter a mesa dos pães, está aí a descrição e êxodo capítulo 25, feita de acássia e revestida toda ela de ouro. 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. E sobre esta mesa eram colocados os pães da proposição. Feito de flor de farinha, isto é, da melhor farinha, os pães eram postos sobre a mesa no lugar santo, um sobre o outro, formando duas pilhas de seis pães cada uma. Esses pães ficavam expostos sobre a mesa durante uma semana, e, então, eram removidos no sábado e consumidos pelos sacerdotes. Observe aqui a imagem das duas pilhas de pães expostos aqui um sobre o outro, ficavam a semana toda e, no sábado, esses pães eram removidos e consumidos pelo sacerdote. Ainda, dentro do lugar santo, nós temos o candelabro, ou a menorá. O candelabro, descrito em êxodo capítulo 25 e capítulo 37, feito de ouro puro, ele tinha aproximadamente 30 quilos de ouro, seu propósito utilitário era dar à luz aos sacerdotes que serviam no lugar santo do tabernáculo. Observe, aquelas quatro cortinas da tenda, ela certamente ofuscava toda a luz do sol e, ali, aquele ambiente ficava escuro. Então, para que os sacerdotes pudessem oficiar ali dentro do lugar santo, era imprescindível haver luz. Então, tinha esse candelabro, desta forma aqui, com sete, como se diz, maçanetas aqui, ou bocais para se colocar as lamparinas de azeite, e esse candelabro iluminava aquele ambiente e os sacerdotes poderiam oficiar. O outro móvel que tinha no lugar santo é o altar do incenso, feito de acássia e recoberto, todo ele de ouro, duas vezes por dia, de manhã e à tarde, deveria-se queimar incenso sobre este altar, com o intuito de liberar aroma suave sobre o recinto, e não o cheiro de carne do sacrifício. Então, continuamente, eram efetuados sacrifícios. A nação era constituída de milhares de pessoas. Então, continuamente, estavam se efetuando sacrifícios no tabernáculo, e essa mortandade de animais, certamente o cheiro de carne, o cheiro de sangue poderia irradiar o ambiente, e na casa de Deus, na casa do Senhor, estava sempre um aroma muito gostoso, muito agradável, que provinha deste incenso que era queimado, tanto pela manhã como pela tarde, continuamente. Bom, agora vamos ver algumas tipologias desses móveis e também dos pães e também dos incensos que eram queimados ali no tabernáculo. Bom, o altar do holocausto, evidentemente, ele vai simbolizar a cruz. Por quê? No altar do holocausto era onde os sacerdotes imolavam os animais, em oferecimento ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. E onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi imolado, foi transpassado, foi e expirou exatamente na cruz do Calvário. Então, o altar do holocausto simboliza a cruz onde o nosso Senhor foi crucificado pelos nossos pecados. Registrado no livro de Isaías, capítulo 52, 53, São João, capítulo 1, versículo 29, Apocalipse 13, 8. É interessante São João, capítulo 1, versículo 29, que João Batista, pregando-nos nas margens do Rio Jordão, ele enxerga Jesus Cristo e ele descreve Jesus Cristo da seguinte maneira. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, todo judeu sabia para que servia um Cordeiro? para ser imolado em sacrifício e Jesus Cristo fora denominado de Cordeiro. Aliás, Apocalipse 13, 8, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A pia, ou lavatório, fala da limpeza que devemos realizar pela palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 9, diz como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta e já vem a resposta, observando segundo a sua palavra. São João, capítulo 17, versículo 19, nos diz que nós estamos limpos pela palavra do Senhor. Mas também, esta pia e esse lavatório, representa também o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. São João, capítulo 1, versículo 7, nos diz que se nós mantivermos comunhão um com os outros e andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É interessante também ressaltar que essa pia era toda espelhada. Espelhada porque o metal era polido e aí ele espelhava no sol irradiante do deserto, como não era espelhada e muito bem espelhada a imagem dos sacerdotes. Também representa a palavra do Senhor e representa o próprio Jesus Cristo. Nós, quando nos olhamos, nos comparamos, nos deparamos com o Senhor, nós vemos ali, nós enxergamos ali os nossos erros, as nossas falhas. Nós vamos diante de um espelho, no banheiro, numa sala, qualquer outro ambiente, e nos arrumamos, enxergamos o que não está certo. Quando nós focamos em Jesus Cristo, nós enxergamos o amor de Jesus Cristo, nós enxergamos a misericórdia do Senhor, nós enxergamos a paciência, nós enxergamos o perdão e aí enxergamos o quão miserável que nós somos. Deveríamos amar como o Senhor e não amamos. Deveríamos ter misericórdia como o Senhor e não temos. Deveríamos agir como o Senhor age e não agimos. E enxergamos, então, os nossos defeitos e possamos, evidentemente, consertá-los. Por que nós vamos diante do espelho? Enxergamos o que não está correto e nos arrumamos. Quando nós focamos no Senhor, vemos ali as nossas misérias, os nossos erros, os nossos defeitos, para, então, consertarmos. A mesa dos pães e os pães da proposição simboliza, evidentemente, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo disse aos seus conterrâneos judeus, escuta, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, foi o Pai que está dos céus. Eu sou o pão, a minha carne verdadeiramente é comida. E, uma vez que nós nos alimentamos da carne do Senhor Jesus Cristo, que nós já abordamos em estudos anteriores, o que isso significa se alimentar, comer da carne, beber do sangue do Senhor, é se identificar com o sacrifício dEle, nós temos um alimento do qual jamais passaremos fome espiritualmente. Jesus Cristo, sim, ele é o pão vivo que desceu do céu, representado na mesa dos pães e, evidentemente, nos próprios pães da proposição. O candelabro servia para iluminar o ambiente para que os sacerdotes pudessem enxergar e oficiar ali no lugar santo. Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele é a verdadeira luz. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina, clareia a vida de todos aqueles que assim o querem. É interessante que nós só conseguimos enxergar alguma coisa por causa da luz. Se nós encerrarmos toda fonte de luz, vai vir uma escuridão completa e nós não conseguimos enxergar absolutamente nada. Agora, Jesus Cristo, sendo a luz de todo homem, isso nos indica que nós passamos a enxergar. Uma vez que nós temos Jesus Cristo como a nossa luz, nós passamos a enxergar espiritualmente. Observe, antes, quando nós não tínhamos Jesus, nós enxergávamos o dinheiro, enxergávamos o nosso cônjuge, enxergávamos os nossos filhos, enxergávamos o nosso trabalho, enxergávamos todas as coisas sob um ângulo, sob uma ótica. Hoje que nós temos Jesus Cristo, a verdadeira luz, nós conseguimos enxergar espiritualmente. E sabemos que nós precisamos amar os nossos cônjuges, amar os nossos filhos, trabalhar com dedicação, com esmero, como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Ou seja, nós enxergamos espiritualmente algo que aqueles que não têm o Senhor não conseguem, evidentemente, porque estão em trevas. O altar do incenso, onde era colocado incenso, queimado, e o cheiro irradiava o ambiente com aroma agradável. O que isso significa? Significa as orações feitas pelo nosso Senhor por nós. São João capítulo 17 registra a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Ele rogando ao Pai por todos nós, que não nos tire do mundo, mas que nos conserve, nos preserve. Hebreus capítulo 7 também nos diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo, orando, rogando por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34, também nos diz isso. Então, os incensos representam as orações. Na Bíblia, incenso representa a oração. E aqui no tabernáculo, representa as orações de Jesus Cristo realizadas por nós. E, certamente, por causa dessas orações, nós estamos servindo, estamos de pé espiritualmente caminhando para o céu. Deus que vos abençoe. No próximo vídeo, então, nós iremos analisar a mobília do lugar santíssimo, do lugar santo dos santos, que é a Arca da Aliança e o Propiciatório. Deus que vos abençoe e até a próxima.